O SBT Rio Grande, segunda edição, começa relembrando a maior tragédia do nosso estado. Daqui a pouco, às oito da noite, inicia a missa em memória das 242 vítimas do incêndio na Boate Kiss em Santa Maria. Desde ontem, parentes e amigos estão em vigília. Hoje, a tragédia completa três anos. Nas paredes da Boate Kiss, estudantes da Universidade Federal de Santa Maria grafitaram a revolta dos familiares com a impunidade. E a gente quer ver quando é que vai encerrar esse jogo de empurra aí, e cada um deles vai assumir as suas responsabilidades com essa tragédia. Três anos depois do incêndio, que matou 242 pessoas, familiares e amigos caminharam novamente pelas ruas da cidade, relembrando as vítimas. De mãos dadas, rezaram. Parentes e amigos fazem vigília em frente à Boate, e com revolta, cobram a punição de agentes públicos. Como é que as pessoas que são responsáveis por isso que aconteceu aqui conseguem dormir, conseguem deitar a cabeça no travesseiro sabendo que foi responsável, mesmo que por assinar um papel indevido, como é que conseguem dormir sabendo que foi responsável por uma tragédia que causou tanto ferimento e ainda causa? A advogada que representa os parentes das vítimas vai pedir a condenação do Brasil pela violação do direito à vida das 242 pessoas que morreram no local, dos 800 sobreviventes e dos cerca de 3 mil familiares. Segundo ela, as indenizações podem ultrapassar os 100 milhões de reais. Todos os processos de investigação de agentes públicos foram arquivados pelo Ministério Público. A Prefeitura, por exemplo, que deveria ter aberto no mínimo uma sindicância, quer dizer, morrem 242 pessoas no estabelecimento da cidade e ninguém é afastado, nenhum fiscal, nenhum secretário, não há sequer uma sindicância administrativa. Então, nada disso foi feito. A mesma forma, o Ministério Público não investigou a conduta desses seus promotores, que tinham conhecimento da situação da boate. Então, nenhum agente público foi investigado, com exceção de alguns bombeiros, que houve uma condenação. Justamente por essa falta de justiça, é que nós podemos hoje, três anos depois do incêndio, enviar esse caso à jurisdição internacional. Por que três anos? Porque tem que se dar a oportunidade de que o Estado faça justiça e repare a violação antes. E isso, infelizmente, não foi feito pela Justiça Brasileira. Justiça! Justiça! O processo na Justiça tem quase 20 mil páginas e está na fase final. No mês de abril, termina o prazo para que a acusação e a defesa dos quatro réus apresentem as alegações finais. Depois disso, o juiz vai decidir se Elisandro Spor e Mauro Hoffman, ex-sócios da boate, e ainda os integrantes da banda gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha Leão e Marcelo Jesus dos Santos, vão ou não à júri popular. Eles respondem por 242 homicídios e 633 tentativas de homicídio.